Muita coisa pode acontecer em um minuto wiki, como os 60 segundos de tudo que acontece nos projetos Wikimedia. Ou mesmo o tempo que leva para responder, como é que a Wikipédia funciona? A Wikipédia é uma enciclopédia livre que qualquer pessoa pode editar. Ela existe dentro de uma visão de um mundo, onde todos sejam livres para compartilhar a soma de todo o conhecimento humano. Todo mês, quase 300 mil voluntários do mundo inteiro, gente como você, escrevem, editam, atualizam, debatem e verificam o conteúdo que torne essa visão realidade. Esses colaboradores e criadores selecionam informações precisas, neutras, de fontes seguras e gratuitas para qualquer um usar e acessar. É por isso que a Wikipédia é um dos primeiros sites que as pessoas visitam para aprender praticamente qualquer coisa. Os artigos editados são lidos mais de 16 bilhões de vezes por mês. Sim, bilhões com B. E o conhecimento criado frequentemente se torna a fonte de informação que nutre alguns dos principais sites de busca e assistentes de voz do mundo. E é assim que a Wikipédia funciona em só um minuto. Tem mais um minuto? Veja outros vídeos desta série.